Fala galera, através do tempo aí, por meio de muito estudo, eu consegui conjugar a experiência policial de rua com as artes marciais eficientes, principalmente o MMA e o Jiu Jitsu, a defesa pessoal contida dentro delas aí e elaborei as melhores técnicas, fiz a seleção do que eu acho conveniente aí pra toda mulher aprender mas com certeza o curso é muito mais do que técnicas, na verdade são procedimentos, atitudes, como agir em momentos de tensão então o curso é um sistema mesmo, pra ajudar as mulheres a pensarem em momentos de tensão e ajudar a chegar na melhor decisão a ser tomada ali no momento então a gente tem um sistema, né, tanto pra usar as técnicas, quanto também pra correr na hora certa ligar pra polícia, procurar aglomeração, enfim, é toda uma sistemática, vale muito a pena dar uma olhadinha então, o site tá na minha bio, mas eu vou deixar aí também no final aí do highlight aproveitem, façam bom proveito, estudei bastante pra montar isso aí pra vocês eu acho que toda mulher tem que saber isso, toda mulher não só toda mulher, mas praticamente todo mundo que a gente gosta a gente tem que passar essa informação esse curso é voltado pras meninas porque tem algumas técnicas especiais pra elas como defesa de puxão de cabelo algumas técnicas de defesa de estupro que são especiais pras meninas mas é um curso pra toda a família, é um curso pra gente ensinar nossas filhas nossa esposa, né, nossos filhos também tem muita técnica proveitosa aí no curso então, é um conhecimento fundamental acho que a gente tem que fazer parte da formação do ser humano então, vamos ensinar nossas esposas, nossas filhas e as mulheres aí, ensinar parceiras ensinar as filhas, ensinar o filho chamar o parceiro pra treinar com vocês então, vamos entrar aí dar uma olhadinha no curso a proposta ficou muito legal então, praticamente, eu reuni todas as técnicas que eu aprendi na minha vida dentro do MMA, do Jiu-Jitsu da defesa pessoal Grace, né da defesa pessoal do Jiu-Jitsu peguei também algumas técnicas que eu aprendi na polícia que eu julguei que seriam legais também pra montar no sistema então, é muito legal eu digo que se eu cheguei aqui foi porque eu subi um hombro de gigantes porque lá na academia de polícia, principalmente, a galera faz um filtro muito grande das técnicas e, em cima disso, eu montei as minhas